E a Anitta se deu mal. Isso acontece porque a Justiça suspendeu o evento da Anitta e outros ditos influenciadores, como podemos ver aqui segundo a reportagem do site Pleno News, que é um site muito bom e eu recomendo. Podemos ver aqui também na reportagem que fala mais. A Justiça da Bahia decretou a suspensão da festa Plano B do Carnaval, que tinha sido marcada para acontecer em um condomínio de luxo em Camassari, na Bahia. A cantora Anitta e a influenciadora digital Jéssica Kayane, mais conhecida como GK, são as embaixadoras do evento. As informações são do portal G1. Aí diz mais. Fala que a decisão judicial aconteceu após um pedido do condomínio, onde a festa seria realizada. Em nota, a administração do condomínio Busca a Vida comunicou que entrou na Justiça porque o local fica em uma área de proteção ambiental e este é o período de defesa e desova das tartarugas marinhas nas praias do condomínio. Aí fala aqui. O condomínio citou ainda o prejuízo à segurança, ao sossego, à saúde dos vizinhos. A estrutura do evento contaria com palcos, caixas acústicas e iluminação difusa, além da presença de artistas e influenciadores digitais. Uma multa diária foi determinada pela Justiça caso o evento seja realizado. No entanto, o valor não foi revelado. E claro, as pessoas comentaram aqui. Vamos dar uma olhada nos comentários do pessoal. O Santos Edir Rodrigo disse. Hashtag bem feito. Aí a Mara Maravissa disse. Perfeito. Aglomerações nesse momento é violar os direitos à proteção da saúde. Eles pensam que podem tudo. Disse aqui a Mara, né? E aí a Pereira Sônia falou. Se está em uma área de proteção ambiental, não deveria nem ter sido cogitada a possibilidade de um evento desse lá. O homem não é o único ser que habita a Terra. O planeta é habitado por seres diversos. Vamos respeitar. Disse a Pereira Sônia. Então é isso, pessoal. O evento da Anitta parece que deu errado aí, né? Inclusive está aqui no site Esquerdista Correio Brasiliense, né? Justiça suspende super festa de Anitta e GK por motivo inusitado. E aí que fala que a Justiça estabeleceu pena de multa diária por 50 mil reais, caso o evento seja realizado. Então é isso. Parece que não vai dar o evento da Anitta. Vai ter que ser em outro lugar. Mas e você que assistiu esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários. Quero saber. Muito obrigado. Curta, inscreva-se, compartilhe. E até a próxima. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco é assim, tá ok? Um forte abraço! Capão!